Najara, na reunião da Câmara desta segunda-feira, você voltou a falar a respeito daquela obra que está sendo realizada no São Benedito. Você esteve lá, acompanhou. O seu questionamento era a respeito de agoar o local. E, pelo que você descobriu, pode sim estar fazendo esse trabalho. Exatamente. Conversei com o responsável da obra e ele me informou que pode estar agoando, que não tem problema algum, que não vai atrapalhar nenhum andamento da obra. E isso é interessante, isso é bom, porque pode sim estar melhorando em relação à poeira para os moradores. Além disso, ainda a respeito do bairro, você tem participado bastante da comunidade, do pessoal de São Benedito, fez questionamento das quadras na última semana, também do posto de energia, agora, dessa obra. E também você esteve lá e analisou que precisa ser colocado em alguns pontos estratégicos para redutores de velocidade, para carros e motocletas. Isso. A indicação é para que o prefeito possa estar pedindo para que o engenheiro vá até o bairro, analise as ruas ali e veja qual é o melhor local para estar colocando os redutores de velocidade e também sinalização, porque eu já vi que em alguns locais lá não tem placas. Então, isso tudo pode estar evitando acidentes. Então, recentemente, nós tivemos alguns acidentes e fazendo isso, com certeza, vai melhorar bastante essa questão no bairro. Também foi realizado por você um requerimento sobre os ônibus escolares que o município adquiriu. Isso. O trabalho do vereador é estar acompanhando e fiscalizando. Então, nesse sentido, o Wilber e eu fizemos um requerimento para saber qual o recurso que foi utilizado na compra dos micro-ônibus. E a respeito do emplacamento dos veículos com o trabalho da Polícia Civil? É um pedido que já fiz em outras reuniões. Hoje, mais uma vez, venho reforçar. Peço que o prefeito possa tentar a esse respeito. É um pedido de despachantes e também dos carmelitanos com a dificuldade de transferência de veículos para o nosso município. E a nossa preocupação é a seguinte. O PVA, 50%, ele fica em nossa cidade. Então, nós temos, acaba que não facilitando essa questão da transferência, a gente também está perdendo recurso. Segundo o delegado, esse problema pode ser facilmente resolvido se o prefeito transferir ou disponibilizar um servidor para ficar nesse setor, lá na Polícia Civil.